De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo ao seu espaço, ao seu espaço feminino. Todos os dias, na Boas Novas, transmitindo Jesus pra você que está aí em casa assistindo. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos conversar sobre adaptação escolar. Tema muito oportuno aí pra essa fase do ano que a gente está vivendo, né? E pra conversar comigo, eu tenho Fernanda Galhardo, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também tenho Amanda Rabelo, diretora da creche Help Mãe. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Maria Helena Reis, pedagoga. Bem-vindo ao espaço feminino. Obrigado pelo convite. Na música, Georgette Rocha. Seja muito bem-vinda. E no artesanato, Dani Pires, que vai nos ensinar hoje a fazer essa linda rosa de papel. Dá uma olhada. Obrigada. Olha que gracinha, gente. Muito legal. E hoje eu vou aprender, porque a minha garotinha está indo estudar, então vai ser pra mim esse programa particularmente. A gente começa no início, assim, pra ser bem clara pra mãe. Por que a mãe tem tanto apego, mãe? Por que é tão difícil, acho que mais pra mãe do que pro filho, adaptar na escola? Primeiro, porque quando você assume essa função de mãe, eu acho que, inclusive, culturalmente, a gente tem essa coisa da proteção, né? Da responsabilidade com relação à proteção. Você tem essa tarefa de proteger essa criança a partir de agora. E quando você pensa em introduzir essa criança no ambiente escolar, você tem que conviver com a ideia de que esse controle não é mais seu. Não é exclusivamente seu, né? Você vai compartilhar esse controle com outras pessoas, com profissionais, com o ambiente escolar. Então, é muito perturbador pro pai e pra mãe pensar na ideia de introduzir a criança nesse ambiente. Não é? Vocês não concordam? É, eu concordo. Eu vim de gente ver muito no dia a dia isso acontecer. A adaptação é muito mais pros pais do que pras próprias crianças, né? Eles se desenvolvem bem, eles se socializam com facilidade, com rapidez. É uma festa pra eles, né? É uma grande... É interessante a novidade. É uma grande alegria, novidade, é interessante. E os pais têm uma resistência e uma insegurança muito grande nesse primeiro momento. Mas isso tudo vai... Nada como o tempo, né? Vai se acostumando, vai se acomodando à medida que os próprios pais começam a ver o desenvolvimento, a alegria, a satisfação deles estarem na escola. E aí, isso tudo vai passando aos poucos. Mas, realmente, no início, os pais sofrem bastante. E pra criança, como é que é? Pra criança, é óbvio que todo o processo de adaptação tem os seus momentos de fluidez, vamos dizer assim, e desafios, né? Então, a gente precisa, na verdade, pensar em que momento você está introduzindo essa criança em um ambiente escolar. Ela precisa ter o mínimo de recursos pra lidar com esse ambiente escolar, onde ela vai ter outras referências, onde ela vai lidar com outras experiências que são diferentes das experiências que você encontra no ambiente familiar, na sua casa. Mas, pra criança, é extremamente importante, é extremamente construtivo que ela tenha esse convívio na escola. A gente estava conversando, agora, antes do início do programa, sobre um novo modelo de educação, né? Legal. Falando sobre os Estados Unidos. Fale mais, fale mais. É, os Estados Unidos está, já há algum tempo, né? Sim. Introduzindo um sistema onde os pais dão o conhecimento pros filhos dentro da própria casa. E isso não é um processo bom, porque impede as crianças de trabalhar a inter-relação, que é fundamental para as relações posteriores. Para a vida. Porque todo mundo um dia vai ter que se relacionar com o mundo exterior. É o trabalho, é a universidade. Até a universidade está sendo feito muito dentro de casa. A distância, né? A distância. E eles têm uma disciplina muito grande. No ano passado, eu passei um mês na casa de uma amiga em Los Angeles. e aí, durante um determinado horário, a menina da casa dizia assim, ah, eu quero papai. Não pode. Seu pai foi para a faculdade. A faculdade era o quarto. Que interessante. E aquilo era religioso. E eu ficava assim impressionada. Então, a menina não podia chegar nem na porta. Ele estava na faculdade. A faculdade era o quarto onde ele estudava. No computador lá e acabou. Então, quatro horas religiosamente ele estava estudando. E a mãe também. A mãe trabalhava em determinado horário. A mãe ia para a faculdade. A faculdade era o escritório onde ela estudava. Então, isso... E lá é muito comum. As pessoas não têm essa relação que nós temos. E os filhos estão estudando dentro de casa. Mas, há um momento que as pessoas têm que ir para a rua trabalhar. a própria construção da autonomia. Você construir a autonomia dessa pessoa, a gente precisa pensar que tipo de adulto você quer criar. Então, se você busca um adulto que tenha essa autonomia para lidar com as questões sociais, para lidar com as questões do trabalho, para lidar com as questões pessoais, inclusive, isso é um processo. E ele começa a ser construído no ambiente escolar. e o próprio mundo da pessoa fica muito pequeno. Claro, restrito, né? Ele fica muito restrito, porque você lida ali apenas com aquele mundo do ambiente familiar. Você não troca, você não troca. Você não tem novos horizontes. Você não conhece novas pessoas. Você não conhece novas pessoas. Porque, na verdade, eu digo o seguinte, eu sempre disse que o aluno ele aprende muito mais com o colega do que com o próprio professor. Não é? É verdade. E o professor, quem mais aprende numa escola é o professor. Mas o aluno aprende muito mais com os colegas. Então, essa relação interpessoal ela é fundamental na vida de qualquer ser humano. Adorei, que só tem mulher que gosta de falar e só fala coisa boa. Mas antes da gente ir para o break, eu queria filmar uma música. Georgette, a música sobre o vale do CD Providência, é isso mesmo? Sim. Por favor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL monitor O TECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ISSO SOMOS EXTENDEM SAMETIM Wähñas A gente tem três flores cortadinhas já. E eu já trouxe marcado onde nós vamos cortar. A gente vai cortar uma folha, uma flor, até o meio. Ok. E aí, como que eu fiz pra chegar até o meio? Eu peguei a minha reguinha, só pra poder facilitar o risco. E a pontinha da tesoura mesmo, eu peguei e risquei aqui. E aí eu fiz uma marcação que não dá nem pra ver. Perfeito. E fiz aqui fazendo uma barriguinha só da flor, uma pétala. É, vai dar certinho no meio. Olha! E aí a gente pega uma pontinha aqui e aí o que que faz? Corta esse pedaço. Você risca, mas não aparece. É legal isso. É, e aí você não precisa riscar com lápis pra não aparecer. Muito bom. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que ao invés de cortar uma vez só, vai cortar duas e vai destacar essa pontinha. Ah. Pra elas se encaixarem, é? Isso. Muito legal. E aí a gente tem essa pétala. E aí são duas pontinhas, né? E a terceira são as duas pontinhas. A gente vai deixar duas barriguinhas e vai cortar. E aí risca aqui e aqui. Daquele mesmo jeito, né? E aí a gente corta e destaca. Lembrando que se você tá assistindo esse programa e quer fazer com o seu filho aí, cuidado, supervisione esse corte, tesoura com ponta. Tesoura sem ponta, melhor pra criança. Eu trouxe aqui uma base de EVA só pra facilitar o meu trabalho, porque eu já tinha essa base em casa, mas pode ser uma flanela. Ah, legal. Dobradinho, um paninho dobrado, não tem problema. Então o boleador é essa pontinha redonda aqui. O que que eu faço? Pra dar uma quebrada na fibra do papel, que a gente vai precisar dar uma entortada nela, a gente passa o boleador em toda a borda. E aí ela vai ficando toda dobradinha aqui. E aí faz isso em toda a flor. E aí faz aqui também, porque pétala de flor... É, facilita já. Não é retinha, então a gente pode... Tá assim, bem amassado, mas não tem problema. E faz isso com todas as três flores que a gente cortou e mais os pedacinhos que sobraram. Já deu um efeito, que engraçado. E vai fazendo. Não tem uma forma correta de fazer, só pra dar um volume mesmo na pétala. Eu acho que também facilita, né, na hora de fazer, não fica tão armado o papel, né? É, você quebra a fibra do papel e isso te ajuda a dar forma e colar aqui as pontinhas. Bom, que esse boleador é de, acho que é alumínio, né? É bem lisinho, então... Tem de papel, o de plástico também, mas eu prefiro esse aqui de ferrinho. Legal. E aí tá pronto o nosso... O que que a gente vai fazer? Vai pegar essas duas pontas e vai colar uma sobre a outra. Aham. Fazendo um copinho. Já é a parte de fora, né? Isso. Aí com a cola branca ou a cola quente, se você precisar que o trabalho seque mais rápido. Eu costumo usar essa cola aqui que é pra tecido, porque ela cola mais rápido no papel. Perfeito. Mas pode ser qualquer cola branca. Aí passa e cola aqui, ó. Juntinho um da outra. Botando bem rentinho. Aham. A barriguinha juntinho. Pra ficar bonitinho. E aí a mesma história. Eu vou fazer isso com todas as três. E aí você vai me perguntar, tá? Vai sobrar os dois pedaços que você tirou. Onde... Se eu tentasse colar esse nesse, não ia funcionar. Não. A gente vai usar eles pra fazer o miolo da flor. Ah, olha aí. Pra dar aquela carinha de rosa mesmo. Ah, mas até aí bem tranquilo, bem fácil, legal. É super fácil. E fica bem bonitinho, olha. E aí o que a gente pega? O próprio boleador, a gente usa o cabo dele pra enrolar as pétalas pra fora. Pra dar uma graça, assim, mais movimento. E deixar ela o mais natural possível. Muito bom. Esse boleador, mil utilidades. É, ótimo. Você pode fazer isso também com lápis. Não tem problema. Lápis, caneta. Qualquer coisinha redonda, a gente faz. E aqui a gente pega e vai enrolando a pétala toda. E ela vai ficar redondinha, assim. E essa aqui é a mesma coisa. E agora vamos montar a flor. A gente coloca a pétala, a maior. Aqui vai ficar com cinco pétalas. E aí joga cola aqui no meio. Você pode usar cola quente pra fazer isso, que facilita. E pega de quatro. E vai colocando intercaladinha. Ah. Só pra dar mais movimento mesmo. Perfeito. Ah, tá difícil de colar. Pega a ponta da tesoura e empurra. Ótimo. Aí uma dica. E assim vai com todas as camadinhas. Muito legal, hein? E vai segurando. Quanto mais certinho colar, não fica essa pontinha aparecendo. Aham, aham. Não, mas aí de longe nem... Aí cola aqui. Pega a de duas. As duas pétalazinhas. Coloca aqui no meio. Não tem nenhum padrão pra colar, porque flor... É, cada um vai de um jeito, né? Isso aí é bacana. Isso facilita pra caramba. E aí pra facilitar que a gente cola a pétala pelo lado que ficou pra fora. E aí vai colar aqui na outra. Olha isso, gente. Brincando. Olha a flor que a gente já fez. A flor tá pronta. O que a gente vai fazer agora? Pegar o palito de madeira e enrolar com fita floral pra fazer o cabinho. E é bem baratinho, né? É, é um material super barato. Pode usar aqui papel crepom também. Só que papel crepom você vai ter que colocar cola. Essa daqui já fica... Solta a cor no dedo. Parece trabalho de escola, olha aí. Início de escola, papel crepom. É ótimo pra fazer com as crianças na escola isso também. Dia das mães, fica a dica aí pras escolas. Barato, legal e fácil. Dá até pras crianças fazerem, né? Pois é, e a mãe ainda ganha uma flor do próprio filho. Feito do filho, pode ser o que for, a mãe acha o máximo, gente. Vocês não estão entendendo, né? O filho não plantou, mas foi ele que fez, né? E o bom é que não morre. É, mas só não morre, olha aí. Boa lembrança, boa lembrança. Gostei. E a gente enrola até a pontinha. E vamos montar. Eu trouxe papel verde pra fazer a folha. Ah, ótimo. Como que eu fiz a folha? Eu peguei um pedacinho de papel. Já ia procurar aqui atrás, estava impressa uma folha. Não, a folha eu corto na mão, assim, de olho. Eu faço uma meia lua. E aí fica um formatinho assim. Já tá pronto. Legal. Pra dar esse movimento todo, a gente vai dobrando em zig-zag. Que não precisa ser muito certinho também. É só ir dobrando, só pra dar um volume e movimento. Muito legal, olha. Porque todas as folhas têm aquelas ranhorinhas. Viu aí, né, Help Mãe? Olha aí a ideia. E quando você abre a folha, ela tá prontinha aqui já. Ó. Muito legal. E aí, mostra, mostra, mostra pra quem tá em casa. Olha como ficou. Que legal essa folha, gostei. E aí, como é que faz? E aí, pra montar agora, o que a gente faz? Gente, eu trouxe um agulhão que facilita a nossa vida, porque você fura. Mas você pode furar com a ponta da tesoura também, se ela for de pontinha fina. O agulhão vai fazer o mesmo processo e vai ficar redondo. Com a flor, a gente vai fazer ou isso, e aí fura a flor, ou então você pega aqui embaixo e corta um pedacinho dela. Perfeito. Como tá tudo colado aí no cantinho, né? Vai ficar, e aí enfia que a tesoura e abre um pouquinho. E o que a gente vai fazer? Vai botar essa ponta aqui, fininha, pra dentro da flor. Perfeito. Mas primeiro a gente vai passar a folha. É, a folha fica embaixo, né, da flor. A folha fica embaixo. E a gente vem aqui e coloca a nossa rosa. Eu costumo colocar a cola aqui embaixo. Pra segurar, né? Pra fixar a folha na flor. E a flor e a folha no palito. No palito. E pronto. Tá pronto. Tão fácil. Simples assim. E o melhor. E aí você pode colocar a folha, se quiser, também mais pra baixo. Mais uma folha. Se quiser, mais de uma. Legal. E aí eu trouxe uma opção. Diga, diga. Como tem vários tamanhos, eu fiz esse apliquezinho de cabelo. Tic-tac de cabelo. E aí, como é papel, se molhar, estraga. Mas numa festa, alguma coisa assim que você vai... E é o mesmo jeito de fazer. É a mesma coisa. A única diferença foi que eu usei um furador de papel pra fazer as folhinhas. Ok. E esses moldes também estão impressos lá no... Vou deixar lá na fanpage. Então, gente, já é simples fazer sozinha. É agora com a fanpage dela lá. Tudo impresso, só pra cortar. Não tem desculpa pra não fazer mais uma vez. Tá tudo lá no site da Boas Novas e o fanpage da Dani. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Tereza. Foi muito legal. Ficou a dica aí, hein? Dia das mães. Até pra gente fazer pra decorar em casa, né? Sim. Voltando. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre essa moda de estudar em casa, né? Que começou, eu acho, nos Estados Unidos, mas tá pegando no mundo inteiro. Eu acho que eu vejo até agora, hoje, assim, faculdade na distância, né? Uma família aqui no Brasil entrou com uma ação na justiça pedindo, porque aqui não é possível. É reconhecido, né? Não é reconhecido. Pedindo pra educar os filhos em casa. E ainda tá em julgamento. Bora ver se o MEC vai deixar, né? Eu não sei. Eu acho que eu prefiro ver ainda a escola mesmo. Se bem que existe algumas brechas na lei, que a criança pode fazer uma avaliação agora na sexta série. Sexto ano. Sexto ano. E pra ascender ao segundo segmento, né? E depois tem aí os cursos, as provas que... Ah, os ENEMs? Não, o ENEM agora foi proibido, né? Não tem mais... O ENEM não certifica mais. Foi proibido esse ano. Ah, foi? É, foi. Mas existe um... Todo ano, o Estado, ele autoriza uma prova que certifica para o ensino médio. Ah, é? É. Mas, enfim. Os pais podem usar esses... Polêmico, né? Polêmico, polêmico. Muito, muito. Agora, é interessante a gente pensar, né? Que hoje em dia é quase que um pré-requisito pra conseguir emprego. Boa relação interpessoal. Saber se relacionar com pessoas e... Morando dentro de casa o dia inteiro, fazendo tudo dentro de casa, dificulta um pouco isso. Muito. É o que a gente estava falando. Depois do ambiente familiar, a escola é o primeiro ambiente social que essa criança frequenta. Então, é óbvio. Tem toda a questão do ensino, né? Do conhecimento. Mas a gente precisa pensar também o quanto que essa... Da troca, né? É a troca. O quanto que esse espaço proporciona em termos de desenvolvimento social, de habilidades sociais. É engraçado falar nisso, né? Porque eu estou pensando em adaptação escolar, está começando, mas é realmente uma coisa que vai influenciar no futuro da criança. Você imagina uma criança que está dentro de um ambiente de casa o tempo inteiro, junto com aquelas pessoas que ela já está acostumada desde quando nasceu, ou alguma coisa parecida. O grau de insegurança que ela vai se mostrar no momento em que ela for para a rua, em que ela for se socializar. E a falta de recursos, né? Exatamente. Porque no momento que ela espera uma festinha de aniversário de um amiguinho do prédio, só é uma dificuldade que ela vai ter de brincar em conjunto, de emprestar, de trocar qualquer tipo de informação, ou de brinquedo, ou de quer que quer que seja. Eu acho que aí começa o problema, né? Trabalhar em equipe, né? Que hoje é fundamental na vida profissional. Você precisa... é um processo? Você precisa... Ainda tem outra coisa, né? A gente vê hoje em dia, cada vez, famílias com menos filhos. Então, tu imagina, tu ter um filho e ainda ensinar ele em casa, tudo é dessa criança, tudo é para ele, tudo gira em torno dele. Na hora que ele sair... Pensando do ponto de vista dos pais, talvez seja uma opção prática. Sim. Mas pensando na construção, no desenvolvimento dessa criança, é um pouco complicado, porque mesmo uma criança mais jovem, uma criança menor, que inicia, por exemplo, a vida escolar aos 3, 4 anos, anos de idade, tudo bem que ela não tenha ainda um aparato, né? Ela não tenha recursos suficientes para lidar com essas questões sociais que nós estamos falando sozinha. Perfeito. Mas o suporte familiar, ele acaba dando condições para que essa criança vá encontrando e desenvolvendo recursos para isso. Então, cada etapa do desenvolvimento te dá possibilidades de estimular essa criança em algumas questões, em alguns sentidos. Ela vai demonstrar algumas dificuldades que vão ser importantes em termos de experiência, para a gente começar a construir alguns recursos, realmente, justamente por conta do que ela falou. Como é que vai ser essa criança quando ela tiver que sair, por exemplo, para uma festinha de um colega, na convivência com outras pessoas? Então, é complicado a gente pensar nesse processo de... É, e às vezes os pais também não percebem algumas dificuldades dos filhos por estar todos os dias com eles. É, ou naturalizam essa dificuldade. É. É, e a gente não pode desqualificar. Eu acho que isso nem vai funcionar assim no Brasil tanto porque o nosso perfil é bem diferente. É verdade. Nós somos mais comunicativos, nós somos mais extrovertidos. É uma verdade. A gente tem um contato interpessoal muito próximo desde sempre, né? As pessoas se visitam, vão um na casa dos outros, coisas que lá não acontecem com naturalidade. E eu acho que isso daí vai tudo influenciando no dia a dia. E aqui no Brasil, diferente de lá, as mulheres estão muito... Assim, lá também vão... Mas a gente está muito no ambiente de trabalho porque precisa também trabalhar. É, a nossa economia faz com que as mulheres agora precisem estar trabalhando no dia a dia e chegando junto com o dinheiro, enfim. E isso vai dificultar também esse processo do aprendizado em casa. Como é que vai fazer? O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora. Nos Estados Unidos, a realidade é um pouquinho diferente. Muitas mães não trabalham fora nos Estados Unidos, muitas delas se dedicam à casa. Lá tem uma economia diferenciada. Muitos trabalham, é exatamente. Home office. Home office lá é muito comum, né? Exatamente. Você trabalhar dentro de casa, é muito comum. Você vai uma vez por semana o teu emprego. Lá eles têm uma facilidade muito grande, até na própria empresa. As empresas têm muito um perfil de você fazer o seu próprio horário, de você organizar dentro do casa. Suas próprias férias. No dia a dia. Então, o que não é a realidade do Brasil, entendeu? E aí quem vai ficar? É complicado também o brasileiro se adaptar com essa realidade, né? Demoraria, eu acho que, mesmo que se quisesse fazer, não ia ser uma coisa fácil de se transicionar. É, o que a gente pode absorver dessa realidade já nos Estados Unidos, o que a gente pode pensar na nossa condição, na nossa cultura, é que muitas das vezes os pais, eles têm uma certa resistência de matricular essas crianças na escola, né? Porque são inseguros com relação à forma como eles vão se adaptar, à forma como eles vão se relacionar. E aí, isso vai sendo adiado o máximo possível. E, na verdade, é óbvio que a gente não tem também que antecipar isso e expor essa criança sem o mínimo de condições a um universo em que ela vai precisar ter o mínimo de recursos para lidar com ele. Mas a gente também não precisa evitar isso, né? É saudável para a criança. Então, é saudável para a criança e é saudável, inclusive, para a família. Com certeza. Porque você constrói relações mais saudáveis, você acaba tendo um espaço onde você pode estimular essa criança de uma maneira que em casa você não estimula. Além do pai e da mãe poderem, de novo, ter um tempo livre para cuidar de si, para fazer as suas coisas, né? Porque, por muito tempo, a vida era ocupada com a criança. Exclusivamente com a criança. A construção da rotina, cada um tem a sua rotina, cada um tem seus horários. Então, isso é importante e é saudável. Não tem por que a gente não pensar nessa possibilidade. Gente, o nosso tempo desse bloco já acabou, mas a gente vai para um break, bebe uma água, chama o filho para assistir esse programa, que está muito bom, e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com Espaço Feminino, hoje falando sobre adaptação escolar e o papo está quente. A gente está falando bastante, mas isso é bom. Bom, eu queria voltar, assim, antes de falar de adaptação escolar, eu acho que é interessante a gente começar a orientar as mães que estão aí com crianças pequenas, querendo botar a criança para estudar. Vocês que têm essa vivência, trabalham com criança, tem creche, é pedagoga, o que uma mãe deve procurar numa escola, quando ela está atrás de um lugar para botar o filho para estudar? Primeiro, eu acho que depende da idade, né, da criança, tudo depende da idade e da necessidade pelo qual ela está procurando uma escola naquele momento. Ah, eu preciso deixar 12 horas porque ela está o dia inteiro fora, ela precisa deixar logo após a licença maternidade, com 4, 5, 6 meses, Ah, não, vou esperar um pouquinho, eu quero para socializar, para ele interagir com outras crianças, crianças da faixa etária dele e tudo mais. Até como ela mesma falou, eu acho que a criança aprende muito mais com o coleguinha, com o outro. A criança é o espelho, ela é o espelho do amiguinho o tempo inteiro, né, e aí dentro daquele ambiente do dia a dia é mais fácil ainda ele crescer e absorver. Mas eu acho que ela precisa procurar um ambiente seguro, que ofereça segurança para a criança e ofereça segurança interior principalmente para os pais, porque sem que os pais estejam seguros de que aquele ambiente é o melhor dentro das possibilidades financeiras e dentro da realidade que ele tem. Para a criança ele não vai trabalhar em paz e ele não vai desagarrar, ele não vai conseguir confiar e deixar aquela criança seguir. Porque é fato, no momento em que a mãe começa a ter confiança e segurança no ambiente escolar, onde ela escolheu, é natural esse desagarrar mesmo e a criança vai se adaptando rapidamente. Enquanto os pais estiverem inseguros, enquanto se passar aquela insegurança, a criança vai continuar chorando para entrar, vai continuar naquele processo de passar o dia todo, mamãe, 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 porque a própria mãe chega ali na frente, filho, ah, tá chorando, chora não, mamãe daqui a pouco volta, eu te prometo alguma coisa, se você não chorar eu te dou uma bala, se você não chorar, e aí tudo, ou a mãe fica, e a criança fica toda hora entrando e saindo, entrando e saindo, então assim, enquanto aquilo não parte do próprio pai, não, filho, você vai ficar, a mamãe vai trabalhar, eu tenho outras coisas para fazer, eu volto para te buscar. Confia em mim, que a mamãe volta, eu não vou te deixar aqui. Com o coração partido, mas a gente está pedagógico aí agora. Eu penso o seguinte, uma das questões, eu tive um jardim de infância durante muitos anos, já estou aposentada, né? Mas uma coisa que eu considero muito importante é que os pais, quando a criança já está na faixa a partir dos dois anos, né? É que quando ele escolhe uma escola, ele deve começar a visitar aquela escola com a criança, passear. Legal, interessante isso. A palavra é essa, passear. Vamos passear na escolinha e levar a criança, principalmente na hora do recreio. Quando ela ver a criança lá, né? Quando ela ver, para ela brincar junto e tal, para que ela comece a se familiarizar. Se familiarizar com aquele ambiente, com aquela... Porque assim, os pais trabalham, aí nas férias viajam, ou estão muito cansados. Mas esse processo, ele é importante, não é? Porque quando você chega pela primeira vez com a criança na escola, ela é um mundo novo, eu admirava o mundo novo. Mas pode ser um mundo que... Que amedronta. Que amedronta. Então, isso é muito importante. O fato dos pais ficarem na escola, eu também considero, como você, que não é uma coisa muito positiva. Claro que inicialmente é importante... Não, mas tem prazo, né? Tem tempo, mas a gente vai falar sobre isso. Só que tem pais que não querem... Se arrasta, não é isso? Não querem, é. E isso dificulta muito a adaptação da criança. Então, eu acho que o importante é que depois que você escolhe aquela escola, você verifica qual é o método de trabalho, qual é a metodologia, qual é a forma daquela escola se conduzir e conduzir o trabalho. Eu acho importante que a criança seja levada como um lugar para passear, né? Pra que ele se encontre ali e se acostume com aquele ambiente, pra depois ele chorar. Até pra você ter uma ideia de que retorno, que resposta essa criança vai te dar. Porque o processo de adaptação, ele pode dar certo, mas ele pode não dar. Então, a gente tem esse termômetro, né? Na medida em que você aproxima a criança da escola, você já consegue ter uma noção do quanto ela se adapta a essa dinâmica de funcionamento e a partir de que momento, talvez, você tenha que buscar uma outra opção. Então, o que a gente costuma fazer, dizer até lá na escola, é o seguinte, olha, os pais costumam visitar, né, pra conhecer, pra avaliar preço, espaço, enfim, tudo isso. Normal. Metodologia. E muitos deles não vão com as crianças, né? Porque, às vezes, saem do trabalho, vão direto. Então, olha, mamãe, papai, você gostou? Traz a criança, traz ele quando a próxima vez, faz uma visita com ela, com ele. Porque ele é o seu primeiro termômetro. Se ele entrar no ambiente e ele já não se sentir bem, porque tem muitos pais que falam, nossa, ele não ficou assim na outra que eu visitei. Nossa, ele não gostou. Ou então a criança chora pra ir embora, não quer sair do parquinho, não quer... Foi a minha filha, foi a minha filha. Então, aí você já começa a entender, a perceber que ali foi uma boa opção. E aí começa a descartar outras opções que você já venha procurando. Porque é difícil. São muitas, né, que você acaba visitando pra escolher uma delas. É uma questão de empatia mesmo, né, gente? Nós temos isso. Nós temos isso. Nós temos isso. Exatamente. E quem tem que ter essa empatia? A criança tem que ter. É quem vai ficar lá, né? Ela é o primeiro contato, entendeu? E tá na adaptação. A gente até diz, crianças com dificuldade de adaptação, ou que estão vindo de outros colégios, que deixam os coleguinhas, que trocam, além de escola, um ambiente de amizade totalmente, que às vezes troca de uma escola pra outra, aí os pais ficam com medo. A gente permite, olha, mesmo você então numa outra escola por enquanto, até que você finalize seu processo, traz uma vez por semana aqui, traz uma aulinha de música pra ela participar com a turminha que vai ser a dela, introduz ela aqui numa alimentação, se você puder. E aí essa criança vai entrando aos poucos, porque ainda assim também tem uma outra dificuldade, que é de convivência. Falando nisso, já pegando esse teu gancho, eu queria que vocês falassem um pouco pra gente sobre como é feita essa adaptação, o que que acontece, eu, enfim, falei que a minha filhinha tá começando a estudar e foi engraçado tu falar isso, num dia a gente visitou umas quatro escolas, e essa que a gente matriculou ela, ela saiu no meu colo aos berros da escola, ela não queria ir embora. E não tinha criança lá, eu só tava lá conhecendo a escola, aí ela viu os brinquedos, aí pegou o papelzinho e começou a desenhar. Ela não queria ir embora da escola, e claro, pra mãe isso é o máximo, rapidinho a gente fez a escolha. Mas a coordenadora me falou que a adaptação da Ruth seria assim, eu iria lá com ela sim, mas na primeira semana, primeiro que a aula pros alunos antigos começaria antes do que a dela, pra eles já se readaptarem, e depois que ela não ficaria de cara o tempo inteiro, ela ia começar no dia, se não me engano, 50 minutos, e depois mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que ela conseguisse ficar sozinha. É assim mesmo? Como é que é feita essa adaptação da criança e pros pais na escola? Depende muito da criança. E da escola, né? Não, eu acho que deve depender muito da criança, porque tem criança que chega e ela não tem nenhum tipo de... Exatamente assim. A mãe que sofre, né, na história. Entendeu? A mamãe. E tem crianças que a gente percebe que ela precisa dessa introdução gradativa, não é? Tem criança que a gente percebe que ela precisa... Não existe uma receita de bolo, não é? Não existe um padrão. Existe assim, uma loja que a gente tenta seguir que é de forma progressiva, se a criança vai ficar 6 horas na escola, 10 horas, ou somente o horário de escolaridade, ela não vai ficar no primeiro dia o dia todo sozinha, larga lá e vai embora, não. É claro que tem a primeira semana, a segunda, a gente chama até de duas semanas, é razoável, um período de duas semanas, os pais indo, ficando de forma progressiva. Se é uma creche, por exemplo, em regime de creche, a criança fica mais tempo, faz alimentações, refeições, então ela num dia vai pra fazer o almoço, pega o horário do almoço, fica um pouquinho, vai embora. No outro dia, a mãe já tenta levar ela que pega um horáriozinho do lanche, pra gente estudar ali, as várias formas dela se envolver no ambiente do dia a dia, na rotina que ela vai ter e os pais vão deixando. Claro que no primeiro dia, se for pequenininho, um aninho, um a dois é mais difícil, né? Se for bebezinho é mais fácil, mas você tá ali, a mãe entra, fica um pouquinho no ambiente, mas aí se ela se intertém com alguma coisa, a criança, a mãe tem que tentar sair e deixar os professores e educadores conduzirem aquele momento e se perceberem uma real necessidade de uma outra intervenção, ela vai chamar ou vai mostrar pra criança, olha, a mamãe tá ali, ela não foi embora, vamos brincar, vamos fazer outras coisas. O que na verdade te passaram foi uma previsão, né? Foi uma noção de como isso vai se desenvolver. A princípio, a grande maioria das escolas, elas acabam fazendo esse processo de você acompanhar o seu filho, não ficar o dia inteiro na escola. Inicialmente. E aí, essa adaptação vai acontecendo gradativamente, ela vai acontecendo progressivamente. Mas isso depende muito de cada criança. Tem crianças que por conta de outras atividades, não estão ainda no ambiente escolar, mas eles já fazem outras atividades, já interagem com outras crianças. Talvez a resposta num processo de adaptação escolar seja muito melhor do que o que a gente imagina. E não seja necessário você seguir exatamente conforme foi passado pra você. É, e tem assim, diversos padrões, né? Existem de várias formas, crianças que choram no primeiro dia, no segundo dia, não tem mais nada, parece que nada aconteceu. Ou daquelas que foram choradas daqui a meses, né? Tem aquelas que vão muito bem, super bem nos primeiros três, quatro dias, não chora, a mãe fala, poxa, até se decepciona, não sentiu falta, não sentiu falta e tal. E aí lá no terceiro, quarto dia, ela começa a perder o encanto pelas novidades e aí lembrar, ah, mamãe, ah, eu quero ir embora e tudo. E aí existe toda uma psicologia, uma pedagogia, toda uma didática pra poder trazer essa criança pra interação novamente. E aí a segurança dos pais, volto a repetir, é o mais importante nessa hora, é dizer, olha, não, filho, você vai ficar. O que que a gente pode fazer, não só no período de adaptação, mas até antes, pra já ir preparando a criança pra não ser aquela surpresa, um belo dia eu acordo, tenho que vestir uma roupa, minha mãe vai me largar no lugar e vai embora. O que que a gente faz? Primeiro é você começar a trabalhar a ideia de que você não está punindo o seu filho, você não está expondo essa criança a um sofrimento. Existem todos esses riscos que ela descreveu, né, de ter uma adaptação fácil nos primeiros dias e aí depois, de repente, começar a apresentar alguma dificuldade, a gente sabe disso, mas isso é natural e, na verdade, assim, a gente precisa, os pais precisam trabalhar o conceito de que você não está expondo essa criança a um sofrimento, né, todo o recurso que ela precisa pra superar essas dificuldades, ela vai ter. Ela vai ter todo o suporte. Todo o suporte, dos profissionais, da família, os profissionais em caso de dúvida. Dos próprios amiguinhos também. Os pais, na verdade, eles apresentam muitas dúvidas e aí eu acho que a escola está à disposição, inclusive, pra orientar esses pais sobre como lidar com essa situação. Algumas crianças, alguns pais, eles precisam realmente de outros recursos pra desenvolver porque você precisa aprender a ser pai de uma criança, mãe de uma criança... Que está em período escolar, né? Que está em período escolar. Isso é uma coisa que você aprende enquanto pai e mãe, né? Tem o período de adaptação do pai e da mãe também. Então, a escola está à disposição no sentido de orientar. A grande maioria das escolas hoje tem uma parte de psicologia e de psicopedagogia que te orienta muito nesse sentido. Existem escolas hoje que, antes de começar o ano letivo, né, faz ciclos de palestras. Três, quatro dias, horários, às vezes duas horas por dia, preparando, né, os pais pra esse momento. É muito comum. E, às vezes, os pais não podem participar por causa de trabalho, mas aí... Manda alguém, né? É, mandar alguém não resolve, às vezes, muito, né? Porque o problema está muito lá com ele. Mas, acaba marcando o horário e a psicopedagoga, a psicóloga... Ajusta isso. Vai ajustando, né? E, na verdade, o que é melhor, assim, a gente não... As escolas costumam não deixar a criança sofrer. Não pode ser um sofrimento pra ela. Então, por isso, é progressivo, né? Você fica, primeiro, duas horinhas ali com a criança e tudo. Daqui a pouco, você vê que ela já está se... Já começou a estressar ela, já começou a irritar ela, já está chorando, ela está com sono, ela saiu da rotina dela, ir de casa, da calmaria da casa e o ambiente está... Então, nessa hora, já está na hora dela ir pra casa. É o legal. Porque o que é pior é você traumatizar e ela começar a dizer, eu não quero mais ir. É, o bacana a gente entender é manter um bom diálogo com o filho e com a escola, né? O interesse da escola e dos pais tem que sempre estar em acordo pro bem-estar dessa criança. A gente vai pra um break e a gente já volta pra terminar aí o assunto sobre adaptação escolar. Voltamos com o espaço feminino e só com o tempo de dizer tchau, porque a gente falou muito, o programa foi muito bom. Eu vou passar pra elas darem considerações rápidas e finais, mas eu acho interessante a gente se preparar, porque vai ser trabalhoso sim. O trabalho não vai todo pra escola e a gente está livre finalmente, né? Por favor. É, eu acho que na verdade é um processo de conhecimento, são muitas novidades pra criança, pros pais e o mais importante é você estar aberto a contar com ajuda, contar com auxílio. É, a comunicação, como você falou, entre a escola, a criança e os responsáveis é fundamental. E temos aí um aparato hoje que é muito importante, até na própria escola, pra que essa adaptação seja mais fácil. Então, é o que temos de recurso. É, e falando sobre essa questão da adaptação dos pais e da criança, muitos até demoram a se decidir em função de que, ah, vai ficar muito doente, se colocar na escola. Mas a gente costuma dizer que essas doenças que aparecem quando você está envolvido em um ambiente com muita criança, é um bem necessário. É. É um bem necessário pra criança naquele momento. Dói, mas é ali que ela está criando anticorpos. É ali que ela está fazendo toda a troca de experiências em todas as funções dela. Rapidamente. Como disse Barack Obama, o melhor, não existe melhor coisa no mundo do que a escola e o professor. A escola precisa do professor e a escola precisa do aluno e o melhor espaço é a escola. Legal. Muito bom, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. O programa foi muito bom e foi um prazer ter vocês aqui no Espaço Feminino. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma dica muito legal. Voltem sempre, todas vocês, e a gente termina com a música Lágrimas, da Georgette Rocha. Volte sempre também, querida. Obrigada. Um espaço é todo seu. Lágrimas, do professor Feminino. Ela vai subindo, vai subindo, até tocar no céu. O silêncio às vezes vem, mas o propósito descei. No momento certo a resposta vai chegar. O choro dura uma noite, mas bem cedo o vento, um sorriso, um motivo para ir além. O deserto não será tema de sua história, sua vida se resume em vitória. A lágrima do pente é a alma pente do seu corpo, é o coração batendo mais forte. Quando as circunstâncias dizem que não dá. A lágrima do pente tem, com Deus o seu corpo... A lágrima do pente é a alma pente do seu corpo, é o coração batendo mais forte. A lágrima do pente é a alma pente do seu corpo.